Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nos acompanha minha amada Jamila, porque eu vou compartilhar com vocês um tema que nos interessa a todos nós mamães e papais de Shih Tzu, Coprofagia. Eu vou compartilhar com vocês esse tema super importante, a que minha amada Jamila comia fezes. Quando ela chegou em casa, ela chegou comendo fezes. E sabemos que o Shih Tzu é um cachorrinho propenso a comer as fezes, mas nem todos comem, mamães e papais, esse menino aqui nunca comeu. Então fique comigo o vídeo todo que eu vou compartilhar com vocês os motivos pelos quais eles comem as fezes e o que fazer, porque para poder solucionar isso, que se tem solução, a Jamila já não come mais, você primeiro precisa entender por que ela está comendo fezes, ok? Antes de começar com essas dicas, mamães e papais, não esqueça de se inscrever no canal, que toda semana tem novos vídeos muito bons, que vão te ajudar demais na vida do seu amado cachorrinho. Deixar o seu like, que vai nos ajudar muito. E ativar o sininho para receber notificações de todos os novos vídeos. Falado isso, vamos com esse tema. Primeiramente, você tem que entender que isso é algo instintivo dos cães, né? Para eles isso é algo natural, é algo normal na natureza, eles alimentarem inclusive até defesa de outros animais. Então, eles podem comer por instintos naturais. Outro motivo pelo qual eles podem comer as fezes, mamães e papais, é, por exemplo, quando eles são filhotes e estão com a mãe, se eles estiverem em um espaço muito reducido e sujo, a mãe instintivamente vai a comer as fezes para limpar o local onde está com os filhotes. Aí os espertinhos podem aprender esse hábito e aí chegam em casa comendo as fezes. Eles também podem comer as fezes por uma alimentação de má qualidade. Então, é muito importante que você garante uma alimentação de boa qualidade para o seu cachorro. Mas também que eles estejam se alimentando bem, né? Durante o dia. Por exemplo, filhotes, dependendo da idade, né? Deben de comer até três vezes por dia. Quando são muitos filhotinhos, no mínimo, são quatro. Então, você tem que dividir essa quantidade de comida que ele deve de comer no dia para ele comer certinho. Porque pode ser que por ficar com fome, ele também come as fezes. Colocar um banheiro perto de onde ele come, isso pode ocasionar também que ele come as fezes. Porque eles não gostam de comer perto de onde eles fazem as necessidades. Então, se ele fizer um cocôzinho aí perto de onde ele come, provavelmente ele vai comer para limpar o ambiente. Limpar o cocô na frente dele também é algo bom porque ele não entende. Então, ele pode pensar que você não quer ver esse cocôzinho aí e vai terminar comendo, ok? Uma alimentação cheia de carboidratos, mamães e papais, também pode contribuir à coprofagia. Caem, são seres carnívoros. Então, a principal fonte de alimentação é a proteína. Muitas das rações contêm muito carboidrato. Verifique bem os ingredientes da alimentação que você está oferecendo, né? Porque muitos carboidratos contribuem à coprofagia também. Inclusive, o cheiro do cocô com a ração é mais forte, né? Então, isso também faz com que as fezes fiquem mais atrativas para eles. Aí, eles vão e comem o cocôzinho. Então, verifique todos esses pontos. Brigar com o seu cachorro porque ele come o cocô também é muito errado porque você vai estar dando atenção a esse ato e o único que ele quer é atenção. Então, ele vai terminar comendo por essa atenção que você está dando. Eu sei que é muito difícil, mas quando ele fizer isso, né? De comer, às vezes, respire fundo, ok? E não brigue com o seu cachorro, mamães e papais. Não brigue de jeito nenhum. Outro motivo também pode ser uma questão de saúde, mamães e papais. Então, para descartar isso, é muito importante que você converse com o veterinário, faça uma série de examens e descartar que o problema não seja de saúde, ok? Se não for de saúde, então, provavelmente é comportamental ou até alimentar, ok? No caso aqui da minha fofinha, mamães e papais, quando chegou em casa, ela chegou comendo fezes, né? Ou seja, eu fiquei arrasada, como muitos ficam, né? Eu não entendia por que ela tinha esse hábito. Mas assim, eu comecei a treinar, né? O que eu fiz foi o seguinte. Elas geralmente fazem as necessidades depois de comer, uns 15, 20 minutos depois de comer. Observem mesmo o cachorro para ver qual é o momento quando ele faz as necessidades, né? Quando eles acordam de uma soneca ou do sono, né? Noturno, eles geralmente vão e fazem as necessidades. Então, depois desses momentos, leva ele no banheirinho, ok? Para ver se ele vai fazer. Se ele fizer, chama ele, brinca, oferece um petisquinho, né? Distrae ele do cocô, tira a atenção dele do cocô. E quando ele não vê, você limpa, ok? Isso é o que eu comecei a fazer com a Jamila, com a parte comportamental. Treinar ela tirando esse hábito, né? Eu tirava a atenção completamente do cocô. Quando ela já conseguia sair para passear, então, ela fazia as necessidades na rua. E o mesmo, ela fazia, eu chamava ela, muito bem, Jamila. E, bora, foi o que eu comecei a fazer. Mas outra coisa que eu fiz, mamães e papás, foi mudar a alimentação da Jamila. Eu mudei a alimentação da Jamila por vários motivos, né? Um desses motivos seriam as alergias indecifráveis e as otitis frequentíssimas da Jamila e a falta de apetite do Tomás. Mas, junto com essa mudança de alimentação, a coprofagia praticamente acabou, né? Fazendo também o treino em casa na questão de comportamento. A gente mudou para alimentação natural. Por que que a alimentação natural ajuda a combater a coprofagia? Uma, porque o cocô sai mais reduzido e com menos odor, porque a alimentação natural não contém fibras grosseiras, né? Então, o cheiro não fica tão atrativo para eles. Outro motivo é porque o cachorro fica mais nutrido, o que faz com que ele não busque esses nutrientes nas feces, né? Então, a alimentação natural ajudou muito para combater aqui a coprofagia. Atualmente, a Jamila não come mais as feces, graças a Deus. Por esses motivos que eu falei, eu consegui identificar o que que estava acontecendo com a Jamila e solucionar. Tem solução, sim, mamães e papás. Eu te garanto, você precisa observar super bem o seu cachorrinho. Primeiro, descartar o problema de saúde, se não, então você já vai fazendo descartear num problema de saúde. Então, pode ser um problema de comportamento. Você briga, você tem que começar a fazer as perguntas, né? Para si mesmo. Você briga com o cachorro, a área do cachorro é limpa, o banheirinho fica perto de onde ele come, né? Você está alimentando a quantidade de vezes durante o dia, ele está se alimentando bem, alimentação é de qualidade, né? Se você tiver mais de um cachorro, cada um tem o pratinho, né? Porque se você tiver mais de um cachorro, geralmente um dos cachorros é o dominante. E talvez se você não vê, né, mamães e papás, esse cachorro pode ir e comer a comidinha do cachorro que não é dominante, né? Isso também é muito importante. Deixar a comida à vontade também, isso não é bom. Porque se você deixar a comida à vontade, mamães e papás, o cachorro vai ir comendo aos poucos, o que faz com que o organismo, o intestino, né? Funcione mais, mais, mais. E isso vai deixar o intestino doente, né? E vai contribuir para que ele coma as feces. Então, isso também, deixar a comida à vontade é errado. Então, você tem que começar a se fazer as perguntas para ir solucionando, né? Inclusive, no guia do Shih Tzu, tem uma aula só sobre coprofagia. Tem uma live também, um e-book sobre coprofagia, a aula e a live. São ministradas pelo Dr. Fernando da Escola Manapet, que vai te ajudar muito. Mas também vai te ajudar a entender como funciona o seu cachorro, né? E com todos os âmbitos da vida do seu cachorrinho. Clique aqui no link que está nos comentários para você conhecer mais sobre o guia. Bom, mamães e papais, eu vou parar aqui o vídeo porque senão vai ficar muito longo. É um tema muito, muito extenso mesmo. Eu fiz bem resumido os possíveis motivos, o que você pode fazer, né? Eu espero que você consiga, te ajude e me deixe aqui nos comentários se você gostou do vídeo. E por último, mamães e papais, a coprofagia se pode desenvolver a qualquer momento, ok? Em qualquer momento, em qualquer etapa da vida, o cachorro pode desenvolver corprofagia sem a gente não prestar atenção em todos os pontos que eu falei antes, tá bom? Então, mamães e papais, por enquanto vou encerrar esse tema aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E nos vemos na próxima dica. Um beijo.